Hey, censuradas! Quem aí gosta de uma boa aventura cheia de adrenalina? Melhor ainda se tiver um romance sapatão no meio, né? É exatamente isso que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje. Ah, e tem mais um detalhe. Este casal lésbico é bem surpreendente e tem uma grande diferença de idade. E aí, ficou curiosa? Então assiste até o final pra descobrir tudo. Vocês estão preparados pra conhecer o mundo novo? Na verdade, será uma nova versão do mundo que já vivemos. Uma versão bem diferente, diga-se por passagem. A história se passa em uma realidade alternativa, na qual os Estados Unidos foram devastados pela Terceira Guerra. Por conta disso, a forma de viver das pessoas mudou muito. As cidades também não são mais as mesmas. E muitas coisas que a gente conhece agora estão bem diferentes. Mas a maior surpresa de todas foi a descoberta de novas espécies bem parecidas com os humanos. Os titãs e os híbridos. Pois é, já deu pra perceber que quem curte fantasia vai adorar essa saga, né? Vamos falar um pouquinho do casal lésbico? Jennifer é um poço de cultura inútil. Ela começa essa aventura como um humano despojado de 20 anos, cheio de energia e muita curiosidade. Ela é impulsiva, insistente e destemida. Porém, um tanto quanto irresponsável. Sabe aquela amiga bem molecona que você tem? Então, imagina que ela é a Jennifer. Já a Ana é quase o seu oposto. Uma mulher bem reservada e sensata. De personalidade contida, mas que também é super altruísta e corajosa. Com um olhar misterioso, ela aparenta ter por volta dos 30 anos. Porém, sendo uma híbrida, que é a mistura de titãs com humanos, a sua idade é bem mais do que isso. Ana parou de realmente aproveitar a vida há algum tempo atrás. Seus dias são solitários e ela passa as noites cumprindo missões mercenárias. Um acontecimento bem inusitado acaba unindo essas mulheres. E então surge uma dupla dinâmica, vivendo grandes aventuras, desafios e redescobrindo o amor. Além de aprenderem com as suas diferenças. Porém, em pouco tempo, a convivência faz surgir sentimentos inesperados e revela segredos que vão alterar suas vidas drasticamente. Foco no drasticamente. Este é o primeiro livro da escritora Christiane Schwinden e se chama Alícia Raposa. São 500 páginas de muita ação, amor entre mulheres e boas pitadas de humor. A propósito, a Christiane tem um site bem interessante de literatura lésbica. Que, por sinal, eu já indiquei aqui no canal. Então, se vocês quiserem saber mais sobre ele, clica aqui no card que vale a pena, tá? Bom, mas voltando ao livro de hoje, um ponto que eu amei é que a trama passa por diversos países. Então você acaba viajando sem sair de casa. Além disso, Alícia Raposa tem reviravoltas inimagináveis. As coisas mudam num ritmo alucinado e prazeroso que deixa você com aquela sensação de que tá vivendo intensamente, sabe? E tudo isso se passa ao longo de um ano na história. Gente, vocês não têm noção. Essas mulheres me deixavam louca com cada aventura que elas se metiam. Tem momentos de tensão que parecem muito reais. Você prende a respiração e fica, tipo... Acho que quem tá lendo fica mais nervosa do que elas. Mas, como diz aquele ditado, às vezes as coisas precisam piorar muito antes de melhorar, né? Então, pra quem é aficionada por histórias de ação, esse livro é ideal. E de quebra, vocês ainda vão acompanhar uma grande história de amor entre mulheres. Uma coisa que eu senti, que assim, não sei se é coisa da minha cabeça, né? Ou a loucura, ou se realmente era a intenção, é que os híbridos são uma alegoria aos bissexuais. Muitas pessoas pensam neles como, tipo, ah, tem super facilidade porque fazem parte dos dois mundos. Mas, na verdade, geralmente eles acabam não fazendo parte de nenhum porque não são bem aceitos em nenhum dos dois lados. Sei lá, depois que vocês lerem, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês também tiveram essa impressão. Antes de terminar, eu tenho um segredinho pra vocês. No final do livro tem um spoiler da segunda parte dessa história. É o início do primeiro capítulo do próximo livro, A Revolução Vulp. O que é isso? Não vou contar, me recuso a dar mais spoilers. Mas começou muito legal, eu vou deixar todos os links que vocês precisam aqui na descrição. E aí vocês vão lá, adquirem o livro, leem tudo, devoram ele e voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. Bom, censuradas, essa foi a minha dica de literatura lésbica de hoje. Se você gostou, deixa o like. E pra saber mais novidades do mundo sapatão, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e ficar bem ligada, porque toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, sem falta, eu trago vídeos novos aqui no canal, tá? Além disso, se você me seguir nesse Instagram que tá aparecendo na tela, vai ter direito a ver um vídeo extra toda semana lá no meu IGTV. Que tal? Bom, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até logo. Bom, por hoje eu fico por aqui.